Good morning! Bom dia, segundo ano, tudo bem? Bom dia, meus queridos alunos! Bom dia, papai! Bom dia, mamãe! Espero que estejam bem, espero que estejam se cuidando. Olha só, mais uma vez, né? Hoje, 18 de maio de 2020, mais uma aula nossa aí, uma aula virtual. Saibam que é muito novo tudo isso para todos nós, na verdade, pessoal. Mas vamos encarar esse desafio, vamos juntos e em breve tudo isso vai passar, né? Então, assim, devemos ser muito otimistas, ok? Devemos ter fé, devemos encarar o momento com muita força, né? Com muito entusiasmo, ok, pessoal? Por quê? Porque é novo para mim, é novo para você, né? Então, assim, vamos viver cada dia como se fosse o melhor dia de nossas vidas, né? Então, hoje é o melhor dia de nossas vidas porque a gente está vivo, né? A gente está com saúde. Então, não vamos parar, vamos continuar a nossa luta, vamos continuar aí do lado das nossas crianças, não é verdade, pessoal? Nós, educadores, queríamos estar juntinhos, né? Bem juntinhos de nossas crianças. É muito gratificante, é muito bom estar na escola com todas as crianças, né? Sorrindo, pulando, caindo no chão, né? Igual eu faço. Então, assim, eu sinto muita saudade, muita falta do nosso ambiente escolar, mas vamos vencer esse desafio, esse obstáculo, essa coisa aí que apareceu em nossas vidas, né? Essa coisa estranha, mas vamos ter fé. Com fé a gente vai vencer, acreditem, ok? Então, mais uma vez, obrigada papai, obrigada mamãe, obrigada vocês alunos que estão aí, né? Fazendo as atividades, estão assistindo os nossos vídeos. Então, vamos seguir, vamos em frente, tá? Vamos em frente que a gente vai vencer, tá bom? Eu tenho muita fé, ok? Então, espero que estejam bem, estejam se cuidando. Enquanto isso, a nossa aula de inglês continua, tá certo? Olha só, então vamos lá. A nossa aula passada foi os listen, né? Listen das páginas 24 e 25, não é verdade? Hoje, a gente vai fazer aí as nossas páginas 26 e 27, o review. Pessoal, review, unidades 1 e 2. A gente vai revisar unidades 1 e 2, tá? E qualquer dúvida, pode mandar, pode tirar foto, pode mandar mensagem para a tia Marinalva, tá certo, pessoal? Então, vamos lá. Papai e mamãe, eu acredito que estejam aprendendo alguma coisa de inglês, né? Ah, creio que sim. Então, vamos lá, vamos aproveitar esse momento que estamos juntos, beleza? Então, olha só. Eu havia falado na aula passada, né? Sobre essas palavras aqui, pessoal. Number one, ok? Number one da página page 26, ok? Eu havia falado. E eu recebi várias atividades dos alunos, ok? Eu recebi. Então, parabéns. Continue fazendo as atividades. Dessa forma, vocês estarão tendo conhecimento. Vocês estão movimentando o conhecimento, pessoal. Acrescentando, não é verdade? Ninguém está parado, beleza? Então, vamos lá. Olha só. Número 1 da página 26, page 26, ok? Hoje vai ser 26 e 27, ok? Páginas 26 e 27, beleza? Então, vamos lá. Number one, você vai colocar aí, ó, eight. Você vai eliminar o E, o E que tem bem aqui, ó, tá? Você vai cortar ele. Pode riscar, beleza? Eight, olha só. Number eight, ok? Número 8, number eight, beleza? Então, vamos lá. Vamos prosseguir. Number two, brown. O que é brown? Brown. Brown é a nossa cor marrom, ok? Olha só como se escreve. Brown tem uma letra aí depois do R. Então, vocês vão eliminar essa letra depois do R. Vocês vão riscar, tá certo? Então, brown, B-R-O-W-N, ok? Beleza? Brown, a cor marrom. Brown, ok? Number three, eraser. E o eraser, depois do R, temos aí outra letra. Você vai riscar a letra, tá certo? E o eraser. O que é eraser? Ball, racha. Olha só. Ball, racha. E o eraser, ok? Então, vamos lá. E a próxima, cheers. Temos aí dois S, não é? Só que é somente um S, ó. Cheers. Cheers. O que é cheese? Cheers. Olha só. Queijo. Cheers. Cheers. Yes? Ok? That's fine. Ok. Então, parabéns. Eu vi aí muitas atividades feitas, né? Vamos continuar, tá certo? Então, aqui, pessoal, olha só. Temos, eu fiz a nossa cruzadinha, tá? Temos aqui, ó, hands. Banana, ó, banana. Começa aqui, banana. Banana, ok? Temos também, blue, que vem até aqui, ó, o E. Blue. Crayon, crayon. Brown, ok, pessoal? Então, brown, number of hands. E book? Where is book? Book, book. Deixa eu ver aqui. Cadê o book? Aqui, olha só. Esquecemos do book. É aqui, ó, book. Não, o book, ele já está aqui, pessoal. O book está aqui, ó. Book, tá bom? Ele vem assim e desce, igual o blue, ó. Blue. Ok? Aqui, ó, hands, banana, banana, brown, crayon, ok? Beleza? Então, é number three, né? Agora, number three. Vamos lá, rapidinho. Number three. Read and check. Vocês vão ler e marcar. Aqui, olha só. Já está falando good morning, né? Temos aqui, ó. Good morning. Good morning. É bom dia, não é, pessoal? Então, é a primeira, beleza? E o número dois. Já temos o good afternoon, então, é o do meio. Ok? Beleza? Temos aí, ó. List and number. Eu vou falar number one. Aí vocês vão marcar aqui, tá? Se é um, dois ou três. Vocês vão marcar no quadrinho. É good morning. Good morning. Onde é que está aí, good morning, bom dia? Olha só, aparecendo na terceira. Então, number one, ok? Ah, número dois. Good night. Good night. Olha a lua. Aqui, ó. Dois. E good afternoon, ok? Pessoal, a tarde. Number three. Ok? Tudo bem? Então, vamos lá. Vocês, é... O que vocês vão fazer em casa? Eu vou fazer um desafio para o papai e para a mamãe. Vocês vão lá, na página 29, segundo ano, vocês vão fazer uma filmagem rapidinha, falando aqui, olha só. Aqui, na página 29, bike, você vai falar bike, né? Você vai pegar o livro, aí você vai falar para a tia Marinalva, aí o papai e a mamãe vai enviar o vídeo para mim. É um vídeo rapidinho, dá nem um minuto, tá? É rapidinho. Aí você vai falar, tenta falar bike, board game, computer game, construction set, kite, scoot, ok? Scoot. Vocês vão tentar ler, tá bom? Envia um vídeo para a tia Marinalva. Beleza? E a tia Marinalva vai passar a música e eu quero que vocês cantem também, tá? Beijos! Beijos! the good night good Boa noite! Boa noite!